Olá, fique com as emoções de segunda da novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Vai, Romeu, fala! Calma, Júlia. Eu vou te mostrar uma coisa. Thelma e Vitor conversam. E Thelma conta que, depois que Vitor assumiu a lanchonete, ela ficou bem mais animada. Vitor dá um beijo em Thelma e a convida para ir ao cinema. Ela aceita. Vera vai até onde está Gláucia e devolve a joia que foi da avó dela. Gláucia diz que não pode aceitar. Vera insiste. Essa joia é da sua família. A joia é mais sua do que minha. Após insistência, Gláucia aceita ficar com a joia. Bassanio entrega uma carta para Pórcia. É uma passagem aérea para eles irem para a Inglaterra, o país da escritora favorita de Pórcia. Pórcia aceita. Ele conta que é apaixonado por ela desde a primeira vez que a viu. Gláucia aparece no SBT dizendo para seus seguidores que vai participar de um programa. Fred aparece e pergunta se ela está pronta. Eles se apresentam no palco do programa do Ratinho. Mariana conta para Daniel e Julieta que a família vai aumentar. Ela vai ter mais um filho. Julieta fica muito feliz em ser a irmã mais velha. Fausto finalmente tem sua redenção e é visitado por Pórcia e Bassanio. Branca também aparece na casa de Fausto e comenta que ele está muito bom em cozinhar. Todos assistem a uma apresentação escrita por Fausto. Romeu e Julieta conversam no local da fonte e eles acabam se beijando. O amigo imaginário do Ian se despede dele. As famílias Campos e Monteiro ficam amigas. O armazém cresce ainda mais abrindo outras filiais. Deixe seu gostei e se inscreva!